Pessoal, a gente tá falando da manifestação do dia 7 de setembro e coisa e tal, mas lembra que no dia 3 e 4 de setembro vai ter a CEPAC-BR, a Conferência para Ação Política Conservadora aqui no Brasil. Vamos entender esse assunto. Essas notícias que a gente vai falar aqui foram sugeridas por Jordan, você é um comunista, e Zorpax. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o filho do Trump deve fazer uma apresentação aqui durante a CEPAC do Brasil, que vai ser no dia 3 e 4 de setembro agora, em Brasília. Eu adoraria ir, mas a verdade é que em Brasília eu não vou ter condição de ir agora, tá muito em cima da hora. Os preços aqui são baratinhos, aqui 200 pratas mais 1kg de alimento. Tem algumas outras coisas aqui pra quem é membro de alguns grupos e coisa e tal. É bacana esse tipo de coisa, eu acho bastante interessante e, inclusive, eu acho que falta nós libertários fazermos alguma coisa similar também aqui no Brasil, né? Tá faltando esse tipo de evento aqui com mais frequência. Até teve alguns aqui antes da pandemia, coisa e tal, mas desde então a coisa meio que esfriou, né? Bom, a notícia é, o filho do Trump deve fazer essa apresentação aqui, mas a grande figura esperada é o Steve Bannon, né? O Steve Bannon é um estrategista do Trump, é um conservador bastante conhecido lá nos Estados Unidos, não tem a imagem dele aqui, mas se repara como é que é um cara conhecido porque é PF, fala que é monitora os ataques de Steve Bannon às urnas brasileiras, né? Na verdade, Steve Bannon não tá tão preocupado com urna brasileira, a briga dele é com as urnas americanas, né? Ele tem realmente uma série de ações na justiça contra as empresas que produzem as urnas americanas. Lá nos Estados Unidos eles têm pelo menos uma coisa correta na eleição que é, os tribunais não fazem eleição. O tribunal não pode fazer eleição porque o tribunal vai julgar a eleição. Então quem tem que fazer eleição é outra pessoa, outra coisa. Isso é muito mais razoável do que aqui no Brasil, que o tribunal faz eleição. Como assim? Não tem lógica nenhuma esse tipo de coisa, né? Porque aí depois é lógico quando qualquer um questiona a eleição, vai recorrer a quem? Foi o próprio tribunal que fez a eleição? Não pode isso. Isso é uma falha lógica da organização eleitoral aqui no Brasil que realmente é patente, né? Em qualquer outro lugar do mundo você tem alguém fazendo a eleição e o tribunal observando a eleição. Aliás, raramente existe uma justiça eleitoral. O que existe é o tribunal normal. Se a eleição tem algum problema, vai contra a lei, a pessoa entra na justiça. É uma ação como outra qualquer. Aqui no Brasil a pessoa adora criar esses tribunais para uma função específica justamente porque aí tem um monte de cargo, não sei o que lá, enfim. Bom, mas voltando aqui ao caso, o que o Steve Bannon coloca é a mesma coisa que eu falo sobre as urnas brasileiras aqui. Eu, sinceramente, não creio que exista grande margem para fraude na totalização de urnas. O grande problema lá nos Estados Unidos, eu já falei para vocês, não foi urna contando errado, não foi gente contando voto indevido, esse tipo de coisa seria muito arriscado, seria muito fácil de ser pego. O grande problema é o voto que lá teve, que era o voto sem autenticação devida. A pessoa colocava o voto no envelope e não precisava nem ter assinatura, não precisava nem ter garantia de que a pessoa foi quem mandou mesmo aquele voto. Isso realmente é uma coisa que é muito suspeita. Felizmente, este problema a gente não tem aqui no Brasil. Aqui no Brasil, bem ou mal, a pessoa precisa ir pessoalmente votar. Eu espero que isso não seja alterado de agora para a eleição do ano que vem. Então, assim, no final das contas, eu não vejo muito problema na eleição brasileira. Dá para melhorar? Dá para melhorar, não tenha dúvida. O voto impresso, como o pessoal aqui do Bolsonaro estava querendo, aquele voto que você digita ali, imprime, não sei o que lá, seria uma melhoria? Seria uma melhoria, não tenha dúvida. Agora, eu, sinceramente, nunca compartilhei dessa visão de que melhoraria muito, faria uma enorme diferença. Não, não faria, até porque você tem outros golpes que você poderia incluir nisso daí também. Então, o Steve Bannon tem esse monte de críticas a essas maquininhas de votar e coisa e tal. E, no final das contas, ele está vindo aí, ele vai falar também na CEPAC. E isso, eu acho que é a parte mais interessante da coisa. Ele é a figura mais interessante aqui. O filho do Donald Trump Jr., que é o filho do presidente americano, ele vai vir principalmente para falar sobre o Getter. Vocês lembram? É uma plataforma que surgiu aí, coisa e tal. Eu tenho um perfil lá também, o pessoal fez perfil, mas é mais uma dessas plataformas que está meio abandonada, né? A gente ainda está esperando para ver o que o Trump vai fazer. Quando o Trump for para uma plataforma, de fato, é que a gente acredita que vai ter uma grande melhoria, uma grande promoção dessa plataforma. Enfim, é bacana essa apresentação, esse congresso lá. Eu acho que falta aqui no Brasil, até para mostrar a força das outras correntes diferentes do socialismo. O Congresso Socialista tem o tempo todo, até do Foro de São Paulo tem de vez em quando congresso por aí. E o pessoal conservador fica sem fazer isso, o pessoal libertário não faz também, ou faz pouco. Vamos ver se a gente reativa esse troço aí, porque está fazendo falta. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site htps.uncap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.